Olá, pessoal! Estudaremos sobre aspectos geográficos e históricos do município de Silva e Jardim. Estudaremos em partes e também faremos alguns exercícios para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para a venda simulados com questões autorais. Quando estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo, beleza? Então, para você ficar ligada em relação a todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre conhecimentos gerais do município de Silva e Jardim. Começamos falando sobre a história desse município, sobre os aspectos históricos. Eu reuni informações tanto do documento socioeconômico do TCE, assim como também informações presentes no IBGE, as mais atualizadas, e também informações presentes no site da Prefeitura de Silva e Jardim. Então, sempre que cair conhecimentos gerais na prova de vocês para algum concurso de algum município, vocês têm que buscar esse documento, que é o estudo socioeconômico emitido pelo TCE, tá bom? Então, vamos lá. Falando sobre a origem de Silva e Jardim, do núcleo atual do município de Silva e Jardim. O que nós conhecemos hoje como Silva e Jardim, um dia foi povoado por uma aldeia, também chamado de povoado de Sacra Família de Pucá. Essa Sacra Família de Pucá, ela era situada às margens do rio São João, entre a barrada daquele rio e o antigo povoado de Indaiassu. Hoje, sede do município de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, ele é bem próximo à Silva e Jardim, tá? Ele fica colado ali. É um município limítrofe, um município que faz fronteira com Silva e Jardim. Nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então, faz todo sentido, tá? Esse povoado, chamado de Ipucá, ele ficava ali, entre o que hoje nós conhecemos como Silva e Jardim e pegando ali também o povoado de Indaiassu, que era do município que hoje conhecemos como Casimiro de Abreu. E aí, esse povoado que ocupava Silva e Jardim, que não se chamava Silva e Jardim, foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? E a sua principal ocupação e exploração na época era a exploração de madeira e também de lavoura. Então, plantação, por exemplo, né? Pra alimentação, o uso, a exploração de madeira pra poder fazer diversos usos ali, o uso do fogo, por exemplo, produção de artefatos, de ferramentas, enfim. Então, o que era uma pequena vila, foi crescendo, foi se expandindo. Aqueles colôndios, eles começaram a ocupar outros locais ali das margens do Rio São João, formando novos povoados, como Poço das Antas, Correntezas e também Gaviões, que é o nome desses povoados que foram sendo formados. E uma outra parte, alguns chegavam por ali mesmo, pelo Rio São João. Mas uma outra parte começou a adentrar, né? Ele começou a seguir o curso dos rios, os rios Capivari e Ibacaxá, e foi indo por dentro do território, foi adentrando o território. Então, nesse modo, uma outra parte, né, desse... De quem integrava aquele povoado, conseguiu ocupar outras áreas, como, por exemplo, os povoados de Juturnaíba e de Capivari. Então, esses povoados de Juturnaíba e Capivari, eles eram consideravelmente distantes, né, do povoado que deu origem a todos esses, né, que foi o da Sacra Família de Ipucá. Então, por volta do século XVIII, aqueles que moravam em Capivari, eles utilizaram essa situação da distância, né, que separavam esse grupo da freguesia de Sacra Família de Ipucá, né, que aí não era mais, que já tinha sido transferida para a Barra de São João, né? Então, a Sacra Família de Ipucá já tinha sido transferida para a Barra de São João, tá? Então, utilizaram dessa situação, dessa distância, para poder pletear, para poder solicitar a elevação do povoado de Capivari à categoria de freguesia, para que subisse de categoria, saísse da categoria de povoado e acendesse a categoria de freguesia, assim como a freguesia de Sacra Família de Ipucá. Então, em 9 de janeiro de 1801, esse povoado de Capivari passou a se chamar freguesia de Nossa Senhora da Lapa de Capivari. Então, ele levou, ascendeu, passou de povoado à categoria de freguesia, deixou de se chamar Capivari e passou a se chamar freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Capivari. E anos depois, em 1841, você teria ainda a transformação, a criação da vila de Capivari, que alcançaria a sua emancipação, emancipação é a emancipação do território, tá? Que ele não fica mais vinculado a nenhum outro território, ele fica independente, por meio de uma lei que foi implementada em 1841, desmembrando essa vila de Capivari do território de Cabo Frio. E aí, procedeu com a sua instalação em 1843, providenciando a construção de uma câmara, de uma cadeia pública e de um cemitério. Ou seja, eu já estava ali construindo a estrutura, uma organização para poder ter essa emancipação, para poder, de fato, ter uma autogestão. E falando aqui sobre cultura, o que eles cultivavam? Inicialmente, eles cultivavam cana-de-açúcar e cereais. Só que, com o passar do tempo, a cultura do café ficou muito forte na região. E isso propiciou um desenvolvimento muito significativo para o município. Então, além da agricultura, propriedades prósperas se ocupavam da exportação de madeira. Já acontecia a exploração de madeira desde a época da Sacra Família de Ipucá. Então, eles continuaram tendo essa questão da exploração da madeira, mas também diversificaram. Tivemos aí a cultura da cana-de-açúcar, cereais e também o café sendo muito forte, um grande propulsor do desenvolvimento. E, além da cana-de-açúcar, cereal, café, exploração, exportação de madeira, ainda tínhamos a existência de minérios variados, cuja extração fornecia bons lucros. E aí, nós tivemos uma importante construção, em 1881, que foi da Estrada de Ferro Leopoldina. E essa Estrada de Ferro encurtou as distâncias, né? Possibilitou mais movimento, maior fluidez no município. Antes, você tinha um transporte que era apenas fluvial, através do rio, né? Que era o meio de transporte utilizado. E depois, você passou a ter, além deste, a Estrada de Ferro Leopoldina. E com isso, muitos outros povoados foram surgindo nessa época, naquele território. E a cidade experimentou, então, um aumento do comércio, que foi de uma forma significativa na década de 20. Principalmente em relação ao café e aos cereais que eram explorados naquela região. Com a baixa dos preços do café, nos anos 30, teve aquela situação do agravamento da situação econômica. E, além disso, também tinha uma situação de impaludismo, que acontecia no verão e ocasionava muitas mortes. O que é impaludismo, né? É uma doença que vocês conhecem como sendo malária, tá? A mesma coisa que malária. Então, aí, não tinha essa questão da malária. a malária é uma doença provocada por um protozoário que é transmitido através de um mosquito. Tem como vetor um mosquito, tá? Então, você tinha ainda essa questão de saúde pública envolvendo Silva Jardim. Então, tivemos ali duas situações complicadas. Uma foi a questão do café, abaixo dos preços do café, aquela questão do declínio da situação econômica, o agravamento da situação econômica. E também tivemos casos alarmantes de malária, principalmente na época do verão, que acabou causando a morte de muitas pessoas. Mas essa situação da malária, ela foi resolvida com a drenagem dos locais afetados, isso por volta de 1947. O problema foi exterminado. E aí, também tivemos, além da estrada de ferro leopoldina, a construção da BR-101, que passa cinco quilômetros da cidade e tornou acessível a visitantes e viajantes de várias localidades. Tornou Silva Jardim acessível a essas pessoas. E daí, o nome Capivari foi trocado por Silva Jardim em 1943, em homenagem a um advogado, também republicano, chamado Antônio da Silva Jardim, que nasceu na vila de Capivari. Então, a mudança de nome para Silva Jardim, que é como nós conhecemos atualmente, só aconteceu em 1943. Então, resumindo e complementando com algumas informações que eu peguei junto ao site da prefeitura do município de Silva Jardim. Então, nós tínhamos Capivari, que era como se chamava Silva Jardim, que nós conhecemos hoje. A fundação de Capivari aconteceu em 1801. Nessas terras vivia uma senhora que era dona dessas terras, Dona Maria Rodrigues. E essa senhora, ela doa uma capela que foi construída ali pelo marido dela, ela doa essa capela para a criação de uma paróquia, que era a paróquia Nossa Senhora da Lapa. Inclusive, nós vimos, né, que a freguesia, ela foi elevada para a categoria de Nossa Senhora da Lapa de Capivari. Foi o nome da freguesia. Está por conta dessa capela que depois virou uma paróquia e foi doada por essa senhora. E aí, no entorno dessa capela, formou-se um vilarejo que depois ascendeu a categoria de freguesia, que nós sabemos que chamaram de freguesia de Nossa Senhora da Lapa de Capivari e depois tornou-se, né, uma, tornou-se desmembrado definitivamente de Cabo Frio, né, indo para a categoria de vila. E aí, a condição para que Capivari se desmembrasse de Cabo Frio, se emancipasse, era de que alguns fazendeiros locais, eles se responsabilizassem e construíssem uma câmara para que ali naquela câmara acontecesse ali a organização daquela área atuasse como se fosse uma prefeitura e assim como também uma cadeia para Nova Vila. Então, essas exigências, elas foram atendidas, tá, quem ficou à frente disso foi o Major Joaquim Fernandes Lopes Ramos, tá, junto ali com alguns membros da família Pinto Coelho e eles executaram essas construções nos anos de 1841 a 1843 atendendo essas exigências para que se tivesse essa emancipação. Então, a partir do ano de 1943 a vila de Capivari tem o seu nome modificado e torna-se Silva Jardim, tá, que é a denominação que nós temos até os dias atuais. Tem mais algumas informações também aqui importantes em relação a Silva Jardim ser conhecida como a terra da malária e da febre amarela por conta daquela situação, né, que eu já tinha falado para vocês em relação a ter vários casos de pessoas com malária e mais por conta da drenagem construção do canal do Rio São João a retificação do Rio São João drenando ali as áreas alagadas porque áreas alagadas, né, água parada acaba sendo ali um reservatório para vetores de doença principalmente para mosquitos, né, então isso acabou resolvendo a situação mas é importante vocês sabem que ela foi conhecida como a terra da malária e da febre amarela por um bom tempo porque isso pode cair em prova, tá, e também consta algumas informações sobre a história de Cebojardim no documento da Agenda 21 que nós vamos estudar aqui no canal, tá, então eu coloquei aqui também, por exemplo, em 1976 foi iniciada a construção da barragem da Lagoa de Juturnaíba que foi concluída dois anos depois, né, em 78 e que abastece oito municípios incluindo Niterói e São Gonçalo e mais uma questão interessante é a questão do programa de conservação do mico leão dourado, né, que teve início nos anos 70 e se instalou na região e logo em seguida foi criada uma unidade de conservação chamada de reserva biológica do Poço das Antas unidade de conservação pra quem não sabe são áreas especialmente protegidas pelo poder público porque ali dentro você tem ali espécimes muito importantes da flora, da fauna que devem ser conservados, tá, que tem ali uma grande riqueza natural. Bom, em 2010 Silva Jardim também festejou a marca de 20 reservas particulares do patrimônio natural são as RPPNs que também é uma categoria de unidade de conservação levando o município a ser destaque nacional então o Silva Jardim tem uma grande força em relação à natureza um grande destaque em relação à sustentabilidade tem ali leva junto ao nome de Silva Jardim o mico leão dourado é uma figura muito representativa, né é um animal muito representativo que é um animal ameaçado e que está ali presente em Silva Jardim então tem essa questão da sustentabilidade que é muito forte nessa área e que faz com que ela tenha destaque nacional vou te fazer uma questão em breve estarei disponibilizando para a venda simulados contendo questões autorais sobre conhecimentos gerais de Silva Jardim sobre a agenda 21 também e orgânica estatuto dos servidores públicos criando também com os promocionais quando eles estiverem e estiverem prontos eu irei colocar os links na descrição deste vídeo e dos demais, tá bom, de acordo com aspectos históricos a vira de Capivari ela torna-se emancipada desta forma este território é desmembrado no município de letra A Araruama letra B Cabo Frio letra C Iguaba letra D São Pedro da Aldeia nós vimos, né que essa emancipação ela aconteceu porque alguns fazendeiros se comprometeram, né a construir por exemplo uma câmara um cemitério enfim e aí tornou-se emancipado do município de Cabo Frio logo a letra B é a nossa resposta vou falar agora dos aspectos geográficos segundo o TCS Estudo Socioeconômico também informações presentes no IBGE pelo último censo que foi o censo de 2022 o gentílico que nasce em Silva Jardim chama-se Silva Jardinense o aniversário de Silva Jardim ele é comemorado no dia 8 de maio aí chegamos naquelas informações que a gente acaba sempre esbarrando e cria dúvida porque em um canal no site da prefeitura está uma coisa no IBGE está outra no site no estudo socioeconômico está outra por que estão diferentes essas informações primeiro são estimativas segundo porque são em anos diferentes ah, mas qual vai ser cobrado pela banca IBDO no concurso de Silva Jardim a gente espera que seja aquele mais atualizado tá a informação mais atualizada ela está no IBGE porque o IBGE fez o seu último censo em 2022 então segundo o IBGE a população de Silva Jardim ela tem um número de 21.352 pessoas tá então vou me basear em que o ideal é que vocês se baseiem naquela mais atualizada esse tipo de informação vocês tem que anotar e guardar isso para que no dia da prova vocês veem rapidamente antes de fazer a prova tá não tem jeito não vocês não vão conseguir memorizar isso vocês estão estudando hoje no dia da prova vocês já vão esquecer isso é informação que ela não é facilmente retida então vocês tem que anotar esse tipo de informação densidade demográfica né é 22,77 habitantes por quilômetro quadrado a densidade ela calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado caracterização né onde se localiza Silva Jardim na região das baixadas litorâneas tá que também é onde se localiza Araruama Búzios Arraial do Cabo Cabo Frio Casimbeiro de Abrão fica coladinho ali a Silva Jardim Iguaba Grande Rio das Obras São Pedro Aldeia e Sacoarema que são esses municípios da região dos lagos tá uma parte desses municípios que estão na região dos lagos bom a cidade ela é cortada pelo leito da estrada de ferro leopoldina que nós vimos né quando é que aconteceu a sua construção e que foi muito importante né pra sua ocupação o principal acesso a sede é realizado através da rodovia BR-101 nós vimos também que essa rodovia ela foi construída e ajudou demais na fluidez ali né no acesso a esse município essa BR-101 ela alcança Rio Bonito a sudoeste e Casimbeiro de Abreu a nordeste tá tanto Rio Bonito quanto Casimbeiro de Abreu fazem ali fronteira com Silva Jardim temos também RJ-140 que é a Sassararuama ao sul e segue em trecho sem pavimento asfáltico rumo a correntezas e gaviões ao norte tá então nós temos essas duas rodovias né BR-101 e também RJ-140 além da estrada de ferro leopoldina eu coloquei esse mapa que tá presente no estudo socioeconômico é pra mostrar pra vocês né a região das baixadas litorâneas que é onde se localiza Silva Jardim pra mostrar pra vocês geograficamente né ilustrando isso qual é a área ocupada por Silva Jardim né no no estado do Rio de Janeiro né se hoje a gente se localiza no estado do Rio de Janeiro na região das baixadas litorâneas né nós acabamos de ver isso é e onde exatamente qual é a área exatamente ocupada por Silva Jardim é de 937,5 km² isso corresponde a cerca de 25% da área da região das baixadas litorâneas né cerca de um quarto né da região das baixadas litorâneas é essa informação em relação né a metragem é da área total que tá 937,5 km² tá presente é no estudo socioeconômico no site da prefeitura já tá 938,336 km² tá então tá um pouco diferente também e aí se você for lá no site do IBGE que foi feito o último censo né foi feito em 2022 a área territorial que consta ali é de 937,755 km² tá eu acabei não colocando aqui ficou muita informação mas vamos colocar aqui que é cerca de 937 km² tá cerca de 937 km² 937 segundo o site da prefeitura né Silva Jardim se localiza 35 metros acima do nível do mar né é como se você pegasse uma uma fita métrica é a sua ponta de origem fosse o nível do mar e você fosse subindo isso né você fosse aumentando essa fita métrica e aí dá 35 metros acima do nível do mar dentre as localidades mais importantes escritas no território municipal estão cartéis ou aldeia velha bananeiras e gaviões vocês vão ver também que boa parte dessas aqui são consideradas distritos tá de Silva Jardim tá aldeia velha por exemplo correntezas e gaviões são considerados distritos de Silva Jardim isso é muito importante tá gente isso cai muito em prova então são 4 distritos atualmente considerados pelo IBGE como sendo de Silva Jardim o distrito Silva Jardim o distrito aldeia velha o distrito correntezas e o distrito gaviões tá são esses 4 distritos mas outra informação que cai muito em prova quais são os municípios limítrofes a Silva Jardim aqueles que estão ali lado a lado a Silva Jardim Cachoeira de Macacu Nova Friburgo Casimiro de Abreu Araruama e Rio Bonito então são 5 municípios limítrofes e são 4 distritos tá 5 municípios limítrofes Cachoeira de Macacu Nova Friburgo Casimiro de Abreu Araruama e Rio Bonito e são 4 distritos o distrito que tem nome do município que é Silva Jardim o distrito aldeia velha também conhecido como ex-cartez correntezas e gaviões tem também a Lagoa de Juturnaíba que abastece faz o abastecimento de água em Cabo Frio e em boa parte da região dos lagos tá então boa parte dos municípios da região dos lagos são abastecidos pela Lagoa de Juturnaíba e vale destacar que uma parte do seu território encontra-se protegido pela reserva biológica Poço das Antas que é uma reserva biológica federal destinada ao projeto de preservação da Mata Atlântica que é o bioma do Rio de Janeiro e do mico leão dourado que é um animal ameaçado de extinção que está presente em Silva Jardim que fica à beira da BR-101 tá então informações importantes qual é a lagoa que abastece boa parte da região dos lagos inclusive abastece ali Silva Jardim a lagoa de Juturnaíba lagoa de Juturnaíba outra informação importante referente a Silva Jardim é a reserva biológica Poço das Antas tá a reserva biológica Poço das Antas que tem ali a conservação né daquela área que é uma parte da Mata Atlântica que é o bioma do Rio de Janeiro e conserva também o mico leão dourado tá que é um que é um animal representativo de Silva Jardim vamos fazer uma questão pra gente estar fechando esse vídeo tá possivelmente serão três vídeos o material já tá pronto eu coloquei vou colocar o pdf né no link aqui da descrição do vídeo quando os materiais para a venda estiverem prontos eu também vou colocar na descrição do vídeo tá então possivelmente serão três vídeos sobre conhecimentos gerais mas os vídeos de da agenda 21 que serão a parte tá porque a agenda 21 é um documento muito grande então vamos lá são municípios limítrofes de Silva Jardim exceto essa questão eu consegui da própria banca IBDO tá você percebe como é que essa banca ela é objetiva sem pegadinha tá uma questão de 2021 que eu adaptei então letra A Cachoeira de Macacu letra B Arraial do Cabo letra C Casimeiro de Abreu letra D Rio Bonito bom nós vimos né quais são os municípios limítrofes de Silva Jardim que são Cachoeira de Macacu Nova Friburgo Casimeiro de Abreu Araruama e Rio Bonito não tem Arraial do Cabo tá portanto a letra B é a exceção e a nossa resposta fala pessoal espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos se você gostou não deixe de deixar um like também um comentário lembrando que aqui no canal tem várias playlists que podem estar te ajudando dependendo da área que você está tentando tem playlist de legislação educacional para a galera de educação tem playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente tem algumas playlists de português também tem vários simulados de português simulados de fundamento de educação enfim vocês podem estar maratonando aqui para poder ficar cada vez mais bem preparado para o seu concurso bom é isso bons estudos eu vejo vocês nos próximos vídeos